Pessoal, vamos falar sobre eleições suplementares que aconteceram nesse último domingo aqui no Brasil. Aconteceram várias eleições suplementares e tiveram alguns resultados curiosos. Vamos entender isso daí. Essa notícia foi sugerida por açúcar azulado, senhor serelepe e chupa litro, bebe a cerveja no litro. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que assiste o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que são eleições suplementares? Volta e meia a gente teve a eleição de prefeitos em 2020, mas eventualmente alguém entra na justiça, consegue caçar a chapa, tem uma ação, coisa e tal. Enfim, o município fica sem prefeito, então o TSE organiza uma eleição suplementar. É uma eleição normal, mas só vale naquele município específico. E a gente tem a notícia de dois municípios aqui com resultados bastante curiosos que trazem um bom presságio para Bolsonaro. Aqui no Rio de Janeiro, foi realizada a eleição suplementar em Carapibus, porque foi caçado o mandato de Cristiane Miranda Cordeiro do PP e ganhou um bolsonarista. O Bernard Tavares, do Republicanos, que é a favorável Bolsonaro, ganhou com 53% dos votos contra um cara lá do Avante. Na Bahia, ao contrário, o Lula perdeu a eleição lá. Teve também uma eleição suplementar na cidade de João Dourado, na micro região do Irecê, eu não sei onde é que fica, mas foi ganha por Diamerson Costa Cardoso Dourado, o Di Cardoso do PL, que ganhou do candidato Juninho, do PT, que botou até o Lula na propaganda dele e perdeu, meu amigo. É isso daí. Olha, eu tô falando só curiosidade, tá, gente? Porque a verdade é a seguinte, eleição municipal tem muito mais a ver com a dinâmica de poder do município do que no Estado e a Federal. A verdade é essa. O pessoal, quando vota, vota muito mais pro cara que é conhecido ali na região, que já foi prefeito, que tem um conhecimento. A verdade é essa. O nego ignora completamente, ah, partido político, não sei o que é lá. Isso daí, na eleição municipal, é levado muito pouco em consideração. A verdade é essa. Talvez na eleição pra grandes cidades, como aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, o pessoal ainda olhe muito pra questão ideológica do prefeito. Mas cidades pequenas, assim, tipicamente, isso aqui é só mesmo uma curiosidade, um presságio aí do que aconteceu. Bolsonaro ganhou e Lula perdeu. Mas não quer dizer nada no final das contas. O que quer dizer é o que eu falei nos outros vídeos que eu fiz sobre eleição e que tem até um cara da XP aqui dando a dica de que o presidente não vai ser de esquerda em 2022. E eu concordo com ele, como eu falei pra vocês. Eu acho que Lula não tem chance nenhuma em 2022 e ele não vai ganhar. O que vai acontecer agora? Quem é que vai disputar com o Bolsonaro? Eu não sei. Eu ainda acho que a maior chance é a reeleição de Bolsonaro. Mas eu sempre deixo claro, ainda tem um ano até as eleições, daqui até lá pode acontecer muita coisa. Vamos ver como é que a coisa caminha pra lá. Mas do jeito que a coisa tá caminhando, o Bolsonaro deve ganhar com facilidade a reeleição em 2022. Lula não vai disputar. Ele sabe que ele não tem chance. Na esquerda não tem ninguém com força maior do que o Lula. O Lula é o único que tem lá. A questão toda, o único risco que você vê nisso daqui, é porque pra esse pessoal da XP Investimentos, Dória, por exemplo, não é de esquerda. A gente sabe que Dória é de esquerda, né? É evidente que é. Aquele pessoal da terceira via, Moro, Dallagnol, Dória, todo mundo de esquerda. Moro, então, putz, nem me fala. O cara é altamente socialista, a favor de um Estado que funcione. Amigo, isso é socialismo, cara. Enfim, não tome muita coisa por isso daqui. Esse pessoal não tá dizendo que Bolsonaro vai ganhar, eles estão apostando na terceira via. Certamente. Porque para eles, na cabeçola deles, terceira via não é esquerda aqui no Brasil. Mas não tem problema não. O que ele fala aqui faz sentido. A esquerda, a população, tem uma rejeição muito grande pra esquerda, tanto que não tem nenhum candidato de esquerda que tenha força. O Ciro Gomes, que era o mais forte, já peidou, já saiu da disputa. O Lula sabe que não vai conseguir, porque quando começarem a levantar os podres dele, da administração dele, meu amigo, ele vai trucidar a biografia dele toda nessa eleição, não vai ganhar e ainda vai ficar como o derrotado, ainda vão lembrar das trambiqueiras todas que ele fez, lá no Petrolão, no Mensalão, na coisa e tal. O que vai ter de gente mostrando o cara lá dos Correios, botando dinheiro na cueca e coisa e tal. Meu amigo, isso seria um pesadelo para o Lula. Eu falei pra vocês, eles botaram o Lula porque eles precisavam de um nome pra tirar a popularidade de Bolsonaro, pra mostrar que Bolsonaro não tá na frente. Se não fosse o Lula, Bolsonaro ia aparecer esse ano todo na frente das pesquisas. Imagina como estaria mais complicada a vida da oposição. Já com isso, com Bolsonaro em segundo lugar nas pesquisas, eles não conseguiram convencer o Congresso a votar contra o governo, não conseguiram convencer a opinião pública a ficar contra Bolsonaro. O que eles queriam era isso, eles queriam convencer a opinião pública e o Congresso a se virar contra Bolsonaro, pra Bolsonaro não fazer nada, pra atrapalhar ele na reeleição. E não conseguiram. Esse foi o motivo pelo qual o Lula tava ali. Ele sabe que ele não tem chance. O único risco que eu digo, e continuo repetindo isso, continuo avisando, é o Lula ser vice numa chapa com alguém de centro. Dória, o Alckmin. Mas não o Lula e Alckmin de vice. O Alckmin como candidato e o Lula de vice. Isso seria muito mais perigoso. E veja, isso aqui tá de acordo com o que esse cara falou aqui. Não, que na visão desse pessoal, Alckmin não é de esquerda. A gente sabe que é. A prova mais cabal disso é justamente esse teatro das tesouras aí. É o Alckmin se coligando com o Lula, né? Mas enfim, a minha visão bate com ele nesse sentido. A esquerda não tem chance no Brasil ano que vem. Quem vai ganhar? Eu acho que vai ser o Bolsonaro. Ah, mas pode surgir outra pessoa? Bom, daqui até o ano que vem, tem um monte de tempo daqui até lá. Nunca se sabe o que pode acontecer. Quem eu acho que não tem chance? Moro, Dallagnol, Boulos, Dória, o pessoal à esquerda realmente não tem chance. O pessoal da centro-esquerda também não tem chance. Mas vamos ver como é que a coisa caminha daqui até lá, né? Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. O link está na descrição do vídeo.